Você vai me falar, mas eu não quero gozação comigo, eu quero coisa sadia. Tá bom. Aonde que você tá? Fazendo reunião. Aonde? Na empresa. Mas onde? Na empresa. Empresa do que? Aqui em Rincão. Mas do que? Que eu trabalho, na empresa que eu trabalho. Ah é? É, ué. Ah. Por que, ué? E aonde que é? É aqui em Rincão. Eu sei que é aqui em Rincão, mas aonde? Fica lá na Vila Paulista. É? É. Por que? Tá, eu queria saber. Rapaz do céu. Ô! Ô! Seu catéter tá pronto aqui. Você sentiu minha falta? Lógico que eu senti, ó. Pai, nove e cinco já que você chegou aqui. Ah, rapaz, desculpa. Agora você veja. Hã? Agora você veja. Ó as colheres de açúcar. Eu queria que você tava aqui oito horas, oito e pouco, oito e meia. Vai. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nossa Senhora. Dez. Olha. Onze. Ui! Doze. E os quebrados. Rapaz. Ô! Boa! Você não... Você não... Ô! Isso. E a rei ou não era sobre o quê? Rapaz do céu. Você quer saber até sobre o que que era? Eu quero saber o motivo. Era a... Mas não grita. Não grita. Fala abaixo. Tá bom. Calma. Era... Uma parte que precisava ser vista da... Organização do trabalho, chama reunião. Foi sobre organização do trabalho. E nessa reunião a gente teve pautas muito importantes para o desenvolvimento da empresa, no qual a gente vem atuando no mercado muito grande. Muito grande. Viu, seu Anésio? Um dia eu vou te explicar melhor aí sobre isso, meu grande guerreiro. Muito bem. Tá bom. Ah, deixa eu te perguntar. Cadê o meu café sem açúcar? Cadê o... Cadê o meu? Ah, então, peraí. Cadê o meu café sem açúcar? Cadê o meu café sem açúcar? Cadê o 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 café sem açúcar?